Top 3 gráficos para você baixar no Power BI. Bom, aqui no Power BI a gente tem os gráficos nativos, que são esses que aparecem aqui em cima, e a gente pode baixar mais gráficos clicando aqui, nos três pontinhos, obter mais visuais. E olha só que massa, ele vai te mostrar centenas e centenas e centenas de gráficos diferentes que não existem no Power BI, que você pode baixar aqui com gráficos diferentes que fazem de tudo que você possa imaginar. O primeiro deles é o Image Grid, que é esse aqui. Então você vem na lojinha, pesquisa por Image Grid, clica aqui nele, e você pode clicar em adicionar, inclusive ele te dá a opção de baixar uma amostra, ou seja, uma amostra de base de dados para você poder usar para, enfim, testar o gráfico aqui. Então ele basicamente funciona para você usar imagens, deixa eu te mostrar. Então na sua base de dados, na sua planilha, você precisa ter uma coluna com o link da imagem, e eu já ensinei a fazer isso lá no canal do YouTube, e aí você pode vir aqui, criar esse Image Grid e colocar o link da imagem aqui, colocar a coluna que ele vai funcionar como botões que funcionam uma espécie de filtros aqui no seu dashboard que fica bem legal. O segundo gráfico é o Scroller, que é basicamente essa barra interativa que fica aqui em cima. E como que funciona? Aqui você fala qual é o número que você quer analisar, por exemplo, aqui o número que eu estou analisando é a margem, e eu quero analisar a margem por cidade. Então ele está mostrando aqui, Rio de Janeiro tem uma margem de lucro de 33%, e aí ele te pergunta o que você quer colocar como desvio, que vai ser o número percentual de como você está acima ou abaixo da meta, e aí a gente está vendo que a meta é 30%, ele fala que São Paulo está 33% acima da meta, Rio de Janeiro está 3.7% acima da meta, então fica bem legal e bem visual. E o último é o Enlightened Data Story, que é basicamente para você conseguir contar histórias, conseguir escrever textos com informações aqui dentro do seu dashboard. Como é que funciona? Basicamente você vai inserir dados que você quer colocar dentro da sua historinha, então por exemplo eu coloquei três fórmulas que eu fiz, transações, transações via Pix, e percentual das transações feitas via Pix. E aí se você vier aqui na parte de formatação em História, você vai escrever o que isso aqui é, o número de transações, ele vai escrever aqui, e sempre que você quiser fazer referência ao número que você preencheu lá nos campos, você vai colocar a hashtag, então a cada hashtag que você colocar, ele vai preencher os números aqui, está vendo? O primeiro número que eu pedi, o segundo número e o terceiro número, ele vai ficar assim bem interativo, inclusive se você clicar por exemplo aqui nos bancos para filtrar, ele automaticamente vai trocar os números que estão sendo apresentados aqui, então vai ficar bem legal em termos de storytelling no seu dashboard.